Oi pessoal, tudo bom? Vídeo de abertura de caixa do Avon, voltei com a campanha 13. A minha campanha do mês fechou em R$244,00 e eu vim mostrar pra vocês tudo que veio. Tem pedido pra mim, tem brinde da PIV, tem muita coisa legal, então vem comigo. Vou começar com um item que tava numa super promoção que eu pedi pra mim. É esse... eu não lembro como é que chama isso, gente. Pedi pra mim essa almofada em gel aqui, que é um item que a gente coloca aqui no colo pra dormir, pra não ficar fazendo aquelas rugas, sabe? Marca de expressão aqui no colo. E eu já tô formando essas marcas, eu tenho 31 anos, então eu comprei pra testar. Vou ver se eu gostar, se der pra usar, sem problema, aí eu aviso pra vocês aí nos próximos vídeos, beleza? Ou se vocês quiserem uma resenha completa, comenta aí embaixo que eu vejo pra vocês se eu faço, tá bom? Porque, não sei, não sei se precisa. Vocês acham que precisa? É só um item que a gente põe pra dormir, entendeu? Tipo, ele vai colar aqui e aí a gente dorme e não fica enrugando aqui essa parte, ó. Eu fico um triângulo certinho assim, enrugado, sabe? Aí eu quero colocar pra ver se para com esse trem aí. O próximo item pra vocês, que vem nessa caixa enorme, é aquele solto lá, que é tipo se fosse um pratão. Olha aqui. Eu gostei do tom dele, que ele é um tom de rosê. Elegantério. Maravilhoso. E é lindo, bem grande. E pra usar como uma fruteira, de deixar em cima da mesa mesmo, sabe? Eu achei super legal e quis comprar. Enfim, não tenho muita utilidade pra ela no momento, mas comprei. Temos pedido de cliente um kit desse. Vou deixar a foto aqui do lado, porque eu não vou abrir, né? Óbvio, é de cliente. Mas tem aquele suporte pra escova de dentes. Veio também um suporte pra cotonete. E veio também um suporte de sabonete. É isso. Temos pedido de cliente uma caixa de sabonete da linha Encanto. Esse é o Irresistível e Poderosa, que é o vermelho, né? O mais tradicional. Temos vários hidratantes, tudo pedido de cliente. Veio um rostinho uniformizador. Veio um azulzinho, que é aquele pré-maquiagem. E veio também o verdinho pele oleosa. Temos um esmalte pedido de cliente da linha Wonderland, que já não está disponível mais pra comprar na revista, mas estava no Outlet. Então, aproveitei pra pegar. Esse aqui, se não me engano, é o rosa. É isso mesmo. Esses esmaltes já têm resenha. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu deixo pra vocês uma lista de tudo que já tem resenha aqui no canal, pra vocês verem, tá bom? E não perderem nada. Mas vira e mexe aparece no Outlet, viu? Inclusive, no Outlet agora, da campanha 14, tá cheio de produto bem legal. Esmalte de coleções antigas, que vale a pena você dar uma garimpada lá e ver se alguma coisa vale a pena você adquirir, beleza? Pedido de cliente, duas bases. Veio uma mate real no tom 120 e veio também uma natural no tom 220. Tem um item aqui que veio pra compra na revista e eu estava super ansiosa por esse item, que é o delineador azul. Sim, aquele da coleção sereia, não sei o que. E, gente, que lindo que ele é. Ele é turquesa, tá? Então, valeu a pena esperar. Ele é diferente do outro azul que tem em color trend. E maravilhoso. Ai, eu já amei essa cor. Eu tô até com vontade de passar ele agora. Estou com vontade, mas porém não vou passar, não. Mas ele é muito lindo. E eu já vi que na revista da campanha 14 ele já não tá mais lá. Mas talvez, se você bater o código dele lá, talvez apareça pra comprar, tá bom? Temos batom pedido de cliente. Esse aqui é o Nude Co. Eu não gosto de falar o nome desse batom. Não sei pra que eles botaram esse nome. Mas enfim. E temos um rosa queimado da linha Ultramatte. Inclusive, o batom que eu estou hoje é o vermelho da linha Ultramatte, tá? Se você tava curiosa pra saber que cor que é, é esse mesmo. E temos uma máscara super choque volume max. Que esse lançamento aqui, tudo de bom. Temos batom também da linha Kisidra. Esse aqui é o Flamingo. Bem clarinho, sabe? Nudezinho. E esses também tem resenha. Também vão ficar na descrição do vídeo. Uma lista com várias resenhas da que você quiser assistir. Tá tudo disponível aí, tá bom? E de seis, apenas seis, amostras do novo Surreal Paradise. É um perfume delicioso. É um perfume maravilhoso. Bem docinho. Bem frutado. Do jeito que eu gosto. E por enquanto, eu ainda não vou comprar o perfume. Vou ficar me contentando com as amostrinhas. Porque eu preciso acabar com os perfumes que eu tenho em casa. Gente, o brinde da PIV nessa campanha foi uma super choque max. Eu vou vender essa máscara. Muito bom receber esses tipos de itens que são um sucesso de bilheteria, né? Por assim dizer. Então, eu vou divulgar ela hoje mesmo. Talvez hoje mesmo eu já vendo essa máscara aqui. Eu divulgo no grupo do condomínio, em próprio status do WhatsApp. E eu sempre acabo vendendo. Todos os itens que vêm de brinde da PIV eu acabo vendendo. É super sucesso. E é um dinheirinho que entra. Assim que ajuda a pagar o boleto, no final das contas. Porque eu acabo pedindo várias coisas pra mim, né? Parabéns. É isso. É o meu povo. Essa é a abertura de caixa. Trouxe aqui um pouquinho da pequena Joy pra vocês. Vem aqui, menina. Trouxe aqui a pequena Joy. Porque todo mundo gosta de ver ela. Na verdade, vocês veem nesse vídeo só pra ver a Joy, né? Eu sei. Mas tá tudo certo, tá? E essa é a abertura de caixa. São esses itens. Foi rapidinho hoje. E comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa abertura de caixa. Se vocês gostam do vídeo mais dinâmico, assim, mais rápido. Mas em todo caso, eu não gosto daquelas aberturas que só mostram os produtos. Eu gosto de aparecer e falar minhas impressões e tudo mais pra vocês. Tá bom? Agora é tchau. Tchau, tchau.